E olha só gente, assassino perigoso que aterrorizava ali na zona leste aqui da nossa capital Terezina foi preso pela Força Tarefa. Presta atenção na matéria aí, espera pra geral Rafael, vai! A polícia militar através da Força Tarefa da Secretaria de Estado da Segurança acabou prendendo na zona leste de Terezina um criminoso identificado aí como Jaminho. De acordo com a polícia, matador, homicídios, mas está preso agora, não vai matar mais ninguém, Major? Bom, ele agora está à disposição da justiça do estado do Piauí, está preso aqui na central de flagrantes é um indivíduo de alta periculosidade, tem dois mandados de prisão contra ele tem um mandado de prisão por homicídio, corre em segredo de justiça ele é foragido do sistema penitenciário é um indivíduo que estava aterrorizando aquela região da zona leste de Terezina ali na Árvores Verdes mas hoje a Força Tarefa colocou as mãos em cima dele prendeu e foi apresentado aqui na central de flagrantes. O Jaminho, como seria esse homicídio? Foi aqui no estado do Piauí, em outro local? Ele tem participação em um homicídio na Pissarreira, ele mesmo confessa e tem outra participação em um atrocínio na cidade de Altos um crime que repercutiu na cidade de Altos ele se diz ser faccionado, ou seja, é um indivíduo de alta periculosidade tem participação também em alguns assaltos a banco aqui no estado do Piauí mas hoje ele foi preso, preso pelas nossas equipes e foi apresentado aqui na central de flagrantes. Com ele algo ilícito? Só drogas, entorpecentes, foi encontrado com ele na residência dele balança de precisão, mas nós não encontramos arma de fogo.